O que é o Ceará? O contra-ataque do Ceará que é do Flamengo Vamos para o segundo tempo, a segunda decisiva Desprendeu, não devolveu, foi para o lance de vídeo Tocou dentro da área, o passe foi muito forte Mas a gente já percebe como o Flamengo dá o espaço para a entrada do Vidal, Piper Mas com 3 minutos e meio isso é nítido, né? É qualidade Vidal, de primeira que passa E Cebolinha fez o quarto E dobra a marcação e tira o Richard Preciso, tirou, olha o passe de levantamento, fechadaço Toque para trás GOOOOOOOL De Gabigol É do Flamengo Depois do erro do Rio Vermelho direto Pela imagem, parece que o Jô falou alguma coisa para o árbitro O jogo estava seguindo, o árbitro parou para mostrar o cartão vermelho Cartão vermelho, autorizou a arbitragem Vira, rolou, Mendoza direto Bola vai pela linha de fundo Rodrigo Ferreira está com a gente aqui Ele mandou um abraço também para nós Pediu para mandar um abraço para o Daniel Forçou o passe razante, Pedro gira na meia Nooo, a defesa Salve João Ricardo Olha só A posse de bola no começo Quero tentar direto Ele vai com a perna esquerda e manda no Adelan No segundo palco é Sapa GOOOOOOOL Honro do Red Bull Bragantino Luan Cândido abre a lata do Palmeiras em Bragança Paulista e o Arthur para bater de fora Caçapa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Braga Arthur sempre ele nos momentos decisivos Mike, a Tuesta criou espaço, ele pode experimentar Passa a direita do Cleiton e vai para fora Depois Com ela novamente o Vandernan Cruzamento fechado Olha o desvio Caçapa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Palmeiras Luan diminui Bola rolando para a segunda etapa O Red Bull Bragantino tem uma mudança Cicelinho O Cicelinho com O Cicelinho com A Tuesta chama Wesley para uma jogada curta A arbitragem pega uma falta em cima do camisa 11 do Palmeiras E o Klaus foi bem apitar a falta e não dar vantagem porque o Palmeiras não ia levar vantagem com a bola pelo lado esquerdo numa falta centralizada Flaco Lopes se movimenta Foi puxado pela camisa Escarpa manda na barreira Ela vai sair Lá vem o Escarpa de novo Cria a situação para a falta Ele é muito inteligente Ele cria a situação para a falta Tira um amarelo para o Lucas Evangelista Desacelerou Escarpa No segundo pau Flaco Lopes A jogada é ensaiada Wesley manda rasteio Junto Faz o break na hora certa Põe na área O Arthur Em cima da linha Tirou Luan Voltou nele Ele ameaça Não chuta Vem o Alejandro e manda para a Lua Na dividida ele quis algum contato Alguma coisa que só ele viu Você vê de novo no Brasileiro O Vento Elinho Elinho Vai tentando avançar O Danilo vai e comete a falta Rapaz Que loucura Falta Vacilo O Danilo acabou fazendo a falta E o Vento também está ajudando Olha como o Elinho faz o toque Novamente com ela Luan bota na área Olha aí o gol do Palmeiras Que é sapa GOOOOOOOL Do Palmeiras Devolveu com o Thomas Coelho Levantou a bola para a área Subiu o Pablo GOOOOOOOL 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 Alemão GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vem comigo youtube.com Vem comigo Este campo tem um levantamento Lafila Vem com o gol de Gol Tenta agir o toque VALBENAS GOOOOOOOL GOOOOOOOL! 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 No vira-vira do Timão, além do ex! RONANDO, melhor dizendo, 21 de bola, RONANDO, a bola foi solta com o Internacional, bola batida, gol vai pintar o impasse! GOOOOOOOL! 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 Obrigado.